Fala nação! Saudações de ouvir a relação! Já que a gente está em clima de Copa do Mundo, vamos reagir aqui ao pós-jogo do Brasil, que ganhou em cima da Sérvia por 2x0, com dois gols de Richardson. E Tite, cadê Everton Ribeiro e Richardson? Então, vamos acompanhar o pós-jogo entre Brasil e Sérvia, que o Brasil massacrou a Sérvia. Mas antes disso, já passo o seu like e a sua inscrição para ajudar o canal aqui. E é isso aí, tamo junto. E outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais à ESPN Brasil. Vou deixar o link na descrição. Vamos créditos e direitos autorais. É isso aí, vamos embora para o pós-jogo. E outra coisa, antes da gente iniciar, eu quero saber, a Tupi não, o que você achou do jogo, né? Teve o caso do Neymar também, que saiu lesionado? Quero saber. O Brasil jogou bem? O Exa vem? Tite, cadê o Pedro e o Rafa Ribeiro? Vamos embora! Paulo, obrigado. Olá para você, companheiros, fãs de esportes. Brilhou a estrela de um Richardson que teve dificuldade no primeiro tempo. A bola chegou pouco, é verdade. O Richardson tentou participar. Foi até efetivo, conseguiu fazer pivô, segurar a bola. Mas aí, no segundo tempo, aparece a estrela de alguém que veste a 9 da seleção brasileira. De alguém que tem muita personalidade. E a gente, no primeiro gol, não tem muita plasticidade. Embora a jogada tenha sido muito bonita. Começou com uma roubada de bola do Thiago Silva. Outro monstro na partida. Jogou muito. E aí, o Neymar faz a jogada individual. Chama a responsabilidade. Vinícius Júnior finaliza. E o Richardson está no lugar certo para aproveitar o rebote. Abriu o placar. E aí, o jogo já estava muito bem encaminhado para a seleção. O Brasil, com muito volume, consegue matar com um golaço, uma pintura. O gol mais bonito da Copa até aqui. E de um cara que merece, não só pelo que joga, mas pelo que passou nessa temporada. Richardson, com duas lesões, chegou a ficar preocupado, com receio de não ter condições de disputar a Copa. E o mais curioso, né, Paulo? Há uma semana, exatamente uma semana, no treino da seleção brasileira, o Richardson fez um gol de voleio. Até foi divulgado nas redes sociais. Um voleio maravilhoso. E ele repete isso. Sinal de que voltou bem de lesão. Voltou muito confiante. E para fazer um gol desse, precisa ter, além de qualidade, muita estrela. Muita confiança. E o Richardson mostrou hoje que merece, e muito, vestir a camisa 9 da seleção. Sobretudo numa Copa. E tem aquela conversa, né, Jean? Ah, mas o cara não rende na seleção aquilo que rende no clube. Principalmente assim, né? No caso do Richardson, é um pouco ao contrário. Ele tem marcado seguidamente na seleção. Ele igualou, hoje, o número de gols que fez até aqui, em meia temporada pelo Tottenham. Foram dois gols em partidas da Champions League. Hoje, em meio tempo com a seleção brasileira, os dois no segundo tempo, dois gols também. Está brilhando, está vestindo bem a camisa 9. É verdade. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Pois é, ele acaba sendo o grande nome do jogo pelos dois gols, pelo golaço que fez. Mas eu acho que, acima de tudo, foi uma atuação muito boa da seleção brasileira. Muito boa mesmo. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas o primeiro tempo não aconteceu quase nada. Bom, a questão é a seguinte. A gente está falando de uma estreia contra um adversário duríssimo. Um adversário que tem qualidade técnica, que tem bons jogadores ofensivos. E o Brasil praticamente não deixou essa qualidade do adversário aparecer. Então, eu acho que foi um jogo muito bom da seleção. Num primeiro tempo, é verdade, onde as defesas prevaleceram, onde muito pouco aconteceu. Mas num segundo tempo, em que o Brasil conseguiu criar muito, o Brasil teve várias oportunidades. Inclusive, antes, depois das substituições, com o Vinícius Júnior aparecendo bem também. Claro, o Richardson, o grande nome do jogo, mas eu destacaria o conjunto, a consistência dessa seleção brasileira. A gente falou, nessa primeira rodada de Copa do Mundo, de seleções que brilharam, que deram ali espetáculo com as suas goleadas. A Inglaterra, a França, a Espanha, todas cheias de méritos pelas partidas que fizeram. Porém, a estreia do Brasil era muito mais difícil. Então, pra mim, não é um absurdo dizer que essa estreia é a estreia mais consistente e mais relevante da Copa do Mundo até aqui. Porque era um adversário muito mais complicado do que os adversários enfrentados pelas outras seleções. E aqui você tem também os melhores lances do jogo. A gente vai passar a rodar a partir de agora. Vai ser bem diferente, no sentido de que a Sérvia, em alguns momentos, especialmente nos primeiros 15 minutos, tentou subir marcação, tentou adiantar linhas. Contra a Suíça, não. A gente viu hoje a Suíça desconfortável até quando tinha que ter a bola. E contra o Brasil não vai fazer nenhuma questão. Então, acho que o jogo é um pouquinho diferente nesse aspecto. Talvez seja um jogo de mais paciência, de mais pausa até em alguns momentos. Mas é um jogo que o Brasil tenta confirmar essa força. Mas eu fiquei surpreso até com o quanto a Sérvia fez pouco isso. Porque o que você falou, nos primeiros 15 minutos do jogo... Foi difícil pro Brasil jogar. Eu olhei e falei, ô louco. A Sérvia realmente, ela... Ela sobe a marcação. Sobe a marcação. Ela vai com todo mundo pra cima ali. O Brasil conseguia. Quer dizer, o Brasil não concedeu nada mesmo com a Sérvia subindo a marcação. E acho que até justificou a escolha do Tite, né? Porque o Pedro Ivo falava que a escolha do Tite tinha muito a ver com acreditar que a Sérvia fosse subir a marcação. Pra jogar nas costas deles. Exato. E usar o Vini pra isso... E ele até aconteceu isso num comecinho do jogo. Mas a verdade é que, passados esses 15 minutos... Cara, foi linha de cinco lá atrás. Os três zagueiros, mais os dois alas. Não desmontaram. Dois, três volantes. É isso. Eu não sei se tem a ver também com a ausência do Kostic, que certamente não tinha condições físicas de jogar. Porque senão ele teria entrado. Porque ele nem entra, né? Ele nem entra, exato. Se ele tiver... Entra o Lasovic, que a gente acompanha a Série A, sabe a diferença dos dois. É uma diferença gigante. Então, é claro que ele não entrou e não jogou porque não tinha condições físicas. Não sei se tem a ver com isso, o fato dos dois alas terem ficado tanto. Mas o fato é que a Sérvia não foi aquela Sérvia que se imaginava que ia atacar, que ia marcar alto o tempo todo. Marcou alto por 15 minutos. Mas foi uma Sérvia condicionada também. Pela escalação do Brasil, o Stoicovich já monta um time mais conservador. Sabia que não poderia se expor com Rafinha, Vinícius Júnior, Neymar. É muita gente para causar desconforto. E um Brasil que vale a pena destacar algumas atuações individuais, né, Paulo? Você que é zagueiro, zagueiro, zagueiro... Tiago demais, né? Ih, tá uma troca de confete aqui. Ah, mas é que aqui é... São muitos anos de parceria. É, aqui é o cheiro da grama, né? Cheiro da grama. Mas o Paulo sabe a dificuldade que é se impor sobre um zagueiro mais forte fisicamente. E o Tiago Silva fez isso em cima do Mitrovic com louvor e ganhou praticamente todas as jogadas. Tem que falar a enfiada de bola que ele deu para o Vinícius ali no primeiro tempo. É, que estava duro achar aquele espaço. E os defensores do Brasil, principalmente no primeiro tempo, participando muito desse momento da construção, com bolas longas, Casimiro também recuando para lançar. E essas bolas... A saída de bola do Brasil foi muito bem feita. Uma construção por dentro com laterais. E até mesmo no segundo tempo, com a necessidade de soltar mais o time, a gente viu os laterais apoiando. Alexandro acertando bola na trave. Um jogo de muito mérito da linha de defesa dos quatro de trás. Mas eu destacaria o Tiago Silva. É inevitável não dar o prêmio de melhor em campo para o Richardson, pelos dois gols, o gol de voleio. Mas uma menção muito honrosa a partida do Tiago Silva. Você vê quando o editor quer influenciar os comentaristas, o apresentador e tudo. Volta naquela tarde anterior, sobre os três destaques. Já que o Breiller até trouxe o Tiago Silva como destaque. Quer ver? Dá uma olhada. Quais os três destaques do Brasil? Olha lá, olha as figurinhas ali. Dá uma olhada. Você tem Richardson, Casemiro e Tiago Silva. Faz sentido a figurinha ou não? O trio da figurinha faz sentido? Eu preciso achar um lugar para o Vini aí. É isso. Não dá para falar de três e não falar do Vini. O desequilíbrio que ele provoca no jogo. O próprio lance do primeiro gol, o Neymar está ali fazendo as fintas dele. Ele chega e pá. Isso. E assim, o Neymar não preparou para o Vinícius. Não. O Neymar preparou para ele, Neymar. Numa dessa o Vinícius fala, opa, olha o dez pino aí, deixa eu sair da frente. Não, ele já chega emendando. E o segundo gol é escola Modric, né? Aquilo ali, coisas que ele deve ter visto muito no treino. E aperfeiçoado também, porque é um jogador muito talentoso. Mas assim, acho que se for fazer um treino... Claro que assim, é difícil falar mal de alguém na seleção brasileira hoje. Mas se você fizer um top 3, ele tem que falar do Vinícius. Primeiro jogo dele em Copa do Mundo, 22 anos de idade, é notável. Ele tomou várias faltas e algumas que levaram perigo. Então, um bom jogo. Não foi um grande protagonista, mas um bom jogo. Fica essa preocupação agora. As primeiras imagens que a gente viu do tornozelo. Que é um tornozelo que já o incomodou outras vezes, né? Preocupa um pouco, mas esse é o tipo de coisa que tem que deixar também. Fazer o gelo, esperar, eventualmente um exame. E é bom dizer, a gente estava assistindo ali, transmitindo, gravando esse compacto. E viu, a gente tinha as imagens ali do vestiário. Ele chegando no vestiário, não sei se vocês chegaram a ver essa imagem. Em que ele volta depois, né? De todo mundo. Ao lado do Tite. E o Tite, pouco antes do Neymar pisar no gramado, fala pra ele, ainda no corredor. Qualquer coisa você me avisa. Ou seja, é algo que ele trazia já do vestiário. Não foi um lance do segundo tempo. Não foi uma falta sofrida na segunda etapa. O que a gente viu muito na Copa de 2018. O Neymar tentando chamar e valorizando e muitas vezes prendendo demais. Isso não aconteceu. Porque hoje a seleção é bem menos dependente do Neymar comparado à última Copa. Então isso também, a atuação mediana, a gente precisa colocar no pacote o fator coletivo. O jogo passa mais por outros jogadores. O jogo tem uma opção com o Rafinha muito forte pelo lado direito. Tanto é que os jogadores procuravam muito essa inversão no passe longo. O Vinícius pelo lado esquerdo no um contra um. E a gente viu, até o Vinícius teve chance de marcar no primeiro tempo com uma bola longa. Então há jogadores que dividem esse protagonismo e que fazem com que o jogo não fique tão concentrado nele. E há inteligência também, a genialidade do Neymar no segundo tempo. Primeiro, procurar mais o Richardson. Há uma orientação clara para o Richardson sair mais da área, se movimentar. E o Neymar tenta dialogar com ele. E no lance do gol, do primeiro gol, o Neymar faz a jogada também, chamando essa responsabilidade. Chamando no individual na hora certa. Perto da área onde ele faz a diferença. Agora, em caso de lesão, algo que o Tire, não vou nem dizer Copa do Mundo, mas que o Tire, de repente, das próximas rodadas e tal. Está claro já. Mas por tudo que representa, tem um peso enorme, né? Tem. Aí, assim, a questão é... Todas as ponderações feitas, como acabou de fazer, e muito bem o Breyler. É diferente de 2014, quando ele se machuca contra a Colômbia e fala, acabou a coma. É isso. E acabou mesmo. É. A única coisa que, assim, eu acho que agora, independentemente do que seja, do quando, né? Enfim, você vai ter aí algumas horas ou alguns dias em que só vai se falar da situação do Neymar. Neymar vai jogar contra a Suíça, não vai jogar contra a Suíça. Quer dizer, agora o foco vai ser todo em cima disso. De vocês da imprensa, né? De vocês da imprensa. Mas acho que é normal que seja assim, porque ele tem um peso muito grande. Ele é um jogador importantíssimo para a seleção brasileira. Tem essa questão do histórico de já ter perdido momentos importantes em outros mundiais. Então, é um cara que tem já essa pecha. Enfim, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre isso nesse caso. A gente estava falando, não foi um jogador que ficou se atirando, que ficou simulando. Acho que ele tem uma postura muito melhor do que da última Copa. Mas é um cara que vai fazer muita falta se não puder jogar. Eu acho até que, dado o encaminhamento da situação do grupo, dada a fragilidade maior dos próximos adversários, eu não estou dizendo que a Suíça é fácil. Suíça não é nada fácil. A Suíça tirou a França da Euro, a Suíça tirou a Itália da Copa. A Suíça tem que ser muito respeitada. Mas eu acho que assim, é um cara para você, se precisar preservar e olhar para frente, e olhar para uma oitava de final, que você faça isso. Não dá para abusar, não dá para arriscar. É um jogador muito importante e, portanto, acho que o cuidado especial com ele certamente vai acontecer. O Neymar é um jogador tão especial e tão particular que não dá para substituir e manter a maneira do time jogar. Esse que é o ponto. Então, o que você vai fazer ali? Você vai colocar o Paquetá ali por dentro e você vai colocar o Fred ou o Bruno Neymarans. O Fred parece à frente até pelo ciclo todo e esse tempo mais recente. Então, assim, necessariamente é um time diferente. Você não tem como simplesmente tirar uma peça e colocar uma peça. A única forma de tentar simular mais ou menos o que ele tem feito é com o Everton Ribeiro. Em algum momento no primeiro tempo, faltou um jogador com característica de meio armador, de um articulador. E o Everton Ribeiro tem isso, mas se movimenta muito menos. Eu acho, posso estar enganado, mas até pelo que eu ouvi de pessoas que tinham conversado com o Tite, não foi você, né? Recentemente, que existe uma ideia, uma possibilidade e que aconteceu hoje, em alguns minutos, poucos minutos, na hora que o Antony entra. O Rodrigo, ele é deslocado para jogar centralizado. Então, ele passou a ter, num determinado momento, Rafinha de um lado, o Antony do outro e o Rodrigo ali jogando centralizado. É uma possibilidade. O Rodrigo, acho que como característica, é mais similar ao Neymar do que é o Everton Ribeiro. Porque eu acho o Everton Ribeiro muito mais meia do que o Neymar. E tem muito mais um contra um. Exato, tem mais um contra um. Então, assim, claro que não dá para comparar ninguém com o Neymar. Isso não é demérito do Rodrigo, não é demérito do Everton Ribeiro, não dá para comparar ninguém com o Neymar. Mas eu acho que uma possibilidade seria essa. Seria a entrada ali do Rodrigo para jogar centralizado. Mas vamos esperar, né? Porque pode ser que não seja nada. Mas uma hora ia aparecer notícia ruim para o Brasil. Porque são tantas lesões, tantos jogadores ficando de fora. E o Brasil chegou com uma seleção mais inteira dessa Copa. E, na pior das hipóteses, aconteceu a lesão do Neymar, a preocupação com o Danilo também. Mas aconteceu já com a bola rolando, já estrearam na Copa. Tem uma foto aqui, eu não sei se a gente vai poder mostrar, que é o Neymar já sem a meia e tudo. E assim... Tá inchado. Tá, tá bastante inchado. Vamos, vamos ao Catar. Contato com o Mauro Naves, que acompanhou pessoalmente a estreia da Seleção Brasileira. Quero saber se o Mauro teve também a impressão que vocês, comentaristas, tiveram daqui, né? Da estreia sólida do Brasil, a estreia convincente com todas as dificuldades. E a Seleção Brasileira conquistando três pontos importantíssimos para estrear com o pé direito. Mauro Naves, bem-vindo ao Linha de Passe. Tudo bem, Mauro? Olá, Paulo Andrade. Um abraço para você, para os companheiros, abração para o fã de esportes. Eu perdi o comecinho aí dos comentários. Mas a minha visão aqui, né? Em campo ali, assistindo. Ao lado do Zinho, a gente ficou trocando figurinhas. Foi de um primeiro tempo de mais tensão pela estreia do que emoção, né? A gente estava, inclusive, na lateral da defesa da Sérvia, né? Então, eu perdi por quê? Para que poupar? Pô, o cara estava inspirado. Faz dois gols, estreia na Copa do Mundo. Deixa ele jogar. Quem sabe ele pudesse ali fazer o terceiro, quarto, sei lá o quê. Se faz três, já se torna o artilheiro nessa primeira rodada e tal. Poupar o Richarlison? Tão novo, cheio de vontade. Faz dois gols. Ah, Tietchan, deixa ele lá. Troca outro. Isso aí, Paulo. Essa foi a primeira partida do Richarlison como titular depois da lesão. Então, certamente, o Tietchan está dosando a minutagem. O Richarlison ainda não deve estar com 100% das condições físicas. Eu olho para o jogo da Espanha também e penso que tem muito jogador para fazer o primeiro jogo de Copa do Mundo. Já tira o peso, já vai dando oportunidade. Eu acho que ele está olhando a longo prazo também, médio e longo prazo. Aliás, está todo mundo fazendo isso, né? Aliás, enquanto o Mauro falava, eu estava pensando aqui. Se bobear, quais são os jogadores que têm dois gols na Copa do Mundo? Acho que todos eles saíram em algum momento. É de Valência. É? A Valência saiu. Tem, acho que mais dois ou três jogadores com dois gols marcados na Copa do Mundo. E me lembro que... É Ferran Torres. Ferran Torres. E me parece que todos eles acabaram saindo. Acho que é uma Copa em que os técnicos, quando podem, eles estão, de fato, poupando já o quanto antes os seus jogadores. Alguns, talvez, poupando cedo demais. Não sei se foi o caso do Hans Flick na Alemanha, mas se ele estava pensando em poupar, deu ruim, né? O fato é que faz sentido poupar quando você tem um resultado já mais ou menos assegurado. E quando o pessoal fala que são 210 milhões de treinadores, que bom que não somos nós, povo brasileiro, que estamos no lugar do Tite. Porque pelo Vox Populi do intervalo, a maioria tiraria o Richardson. Quando um problema era mais coletivo do que o do Richardson. O Richardson estava participando, estava demonstrando confiança, mas a bola chegou muito pouco. Então, o Tite, se há um acerto, foi ter mantido o Richardson para o segundo tempo. Faz dois gols e é o cara do jogo. Mas, no primeiro tempo, para mim, não atuou mal. É uma questão de ajuste. E pelo estilo de jogo da Sérvia também. Uma linha de cinco dificulta muito para o centroavante, que joga mais dentro da área. Para não faltar informação sobre isso. Qualquer um que seria... Oi, já vou passar para você, Mauro. Os caras com dois gols até agora na Copa. Além do Richardson, o Saka, da Inglaterra. Que saiu também. Que saiu. O Tareme, do Irã. Esse acho que não saiu. É, e também, assim, o segundo gol sai mais ali para o fim. Ferran Torres, da Espanha. E o Olivier Giroud, da França. Que saiu também. Saiu também. Diga, Mauro. Pois é. São cinco aí nessa briga inicial, né? Mas, enfim. Acho que o Richardson não gostaria de ser poupado, não. Então, é isso aí, galera. Mais um react aqui concluído. Já que não tem jogo do Flamengo, a gente vai reager aqui à Copa do Mundo, né? O Brasil venceu. Venceu, convenceu para mim. O primeiro tempo não foi tão bom assim, mas, no segundo tempo, o Flamengo e a seleção do Brasil amassou. Não teve tanto... A Sérvia praticamente não ameaçou o Brasil. Entendeu? Praticamente não ameaçou. O Alisson está com o uniforme limpo. E aquilo. Os dois jogadores do Flamengo, né? Que é o Hérgio Ribeiro e o Pedro. Provavelmente, com a lesão do Neymar, saiu lesionado, né? Foi uma entorce do tornozelo. Ficou bastante inchado. E, possivelmente, ou o Tite deve colocar o Hérgio Ribeiro para fazer aquela função, ou colocar o Rodrigo, né? O Rodrigo, geralmente, no Real Madrid. E, até nesse jogo, né? Contra a Sérvia, fez essa função depois que o Neymar saiu. Então, vamos ver quem vai assumir essa posição do Neymar. Que, até o momento, a gente não tem tantas informações sobre essa lesão do Neymar, né? Vamos esperar os próximos dias para ver como vai evoluir essa situação do Neymar, né? Provavelmente, o Neymar deve ser poupado, né? Visando o terceiro jogo e as oitavas de final para frente. Mas, é aquilo. O Neymar lesionado. O Brasil ganhou. O Brasil está feliz. Todo mundo está feliz de estar torcendo para o Brasil. Mas, é aquilo. Será que os jogadores do Flamengo vão ter chance de jogar F2 Ribeiro e... F2 Ribeiro e Pedro? F2 Ribeiro tem mais chance de jogar do que o Pedro. O Pedro tem o Gabriel Jesus ainda e o Richard, que a gente está lá na frente do Pedro, né? Então, vamos ver como vai desenrolar a situação. E, outra coisa, na ação. Quero saber o que você achou da atuação do Brasil no dia de hoje. A atuação do Brasil. Excelente, ótima, boa, regular ou ruim? Para mim, foi uma excelente... Excelente não. Ótima, excelente é a nota 10, né? Mas, foi uma ótima atuação do Brasil, né? 8,5 para 9 é a nota do Brasil durante esse jogo aí. Então, o período de ansiedade que é da estreia da Copa do Mundo acabou. E, agora, já avisando o próximo jogo para somar mais 3 pontos e garantir a vaga para oitavas de finais. A gente tem no terceiro jogo o poupar o time, pisando o mata-mata, né? É isso aí, na ação. Tamo junto. E a voz. Valeu!